Música TV Ostras, 100% Rio das Ostras, estamos conversando hoje com Robson Davan, candidato a vereador pelo DEM. Tudo bom, Robson? Tudo bem, graças a Deus, gente. Robson, conta um pouquinho da sua história pra gente. Minha história aqui em Rio das Ostras, eu tenho 3 anos no transporte público de Rio das Ostras, tenho 60 anos, sou pai de família, tenho 4 filhos em Rio das Ostras e 5 netos. E hoje eu estou aqui disputando uma vaga pra representar a classe dos motoristas na Câmara dos Vereadores, porque eu luto pela permanência de todos aqui no sistema de transporte. Sr. Robson, está em estudo uma licitação que diminui o número de vans em Rio das Ostras, o que o senhor pode falar sobre isso? Eu acho uma covardia com a categoria, porque nós temos chefes de família há 23 anos trabalhando no subsistema que ajudou a alavancar o desenvolvimento da cidade. Eu acho que deveria ter uma licitação à parte, só para ônibus, complementar os itinerários que estão faltando. O ônibus à parte. O Asvan deixa onde está, que receba uma autonomia, substitua essa permissão por uma autonomia, que a gente possa sobreviver decentemente, já que nós não podemos trabalhar em lugar nenhum. Não é justo a pessoa com 23 anos seja mandada embora porque perdeu uma licitação. Então, Sr. Robson, e o senhor perdeu a sua mãe também há um tempo atrás, né? O senhor ficou satisfeito com o tratamento que a sua mãe teve? O que o senhor fala sobre a saúde de Rio das Ostras? E o senhor, vindo a ser vereador, o que o senhor fará sobre essa situação? A saúde, nós temos excelentes profissionais, só que os profissionais não têm tudo o que eles merecem para prestar um serviço à nossa população. Eu perdi a minha mãe, eu pouco pude fazer com ela e ela veio falecer. Foi um caso absurdo, ela pediu socorro a mim, ela amarrada na van para fazer uma tomografia em busos. Ela está muito assustada dentro da van e, quer dizer, um dos fatores, são poucos, tem a coragem de falar o que eu falo. Se nós tivéssemos um hospital de qualidade, se gasta tanto dinheiro com plantio na rua, pintar no meu fio, o município tem que parar de fazer maquiagem, nós temos que cuidar da saúde da população. Parar de plantar mudinha de planta no meio do canteiro central e investir o que puder na saúde. Só assim nós vamos ter. Eu luto muito agora, eu conversei com o Fábio Simões, ele está disposto a querer a clínica e a terceira idade. Tipo uma policlínica, o idoso chega, é sem hora, ele vem e é atendido, como tem a maternidade e o hospital infantil. Acho que o idoso tem que ser cuidado com carinho, que é a maior joia que nós temos nos nossos pais. Sr. Robson, e quem é o candidato a prefeito do UDEM? O nosso candidato é o Fábio Simões. Eu acho que eu escolhi bem porque a saúde precisa de um médico, um doutor para cuidar da saúde de Rio das Ostras. Sim. Fala o seu número para a gente, então. 25-243. E eu venho aqui representar meus amigos, que eles tenham confiança em mim, porque eu não vou fazer mal para ninguém. Eu venho para ajudar esse grupo. Conversamos agora com o Robson Davan, candidato a vereador de Rio das Ostras pelo UDEM. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, Robson. Obrigado, eu agradeço a vocês pela sua oportunidade. E Fábio para prefeito e Robson para vereador de Rio das Ostras. TV Ostras, 100% Rio das Ostras, nas eleições 2020.